Você é fraca, você é a primeira a morrer! Se for pra me chamar de fraca, pelo menos me mata num golpe só. Cabeça de bague. Maki! Clã, a maldição de classe especial Dagon, estava dando trabalho pro Nanami, Maki e o velho, pois ele expandiu o domínio. O Megumi conseguiu entrar para tentar ajudar eles a sair através de um buraco que ele iria abrir no domínio. Mas eles não contavam com o que iria acontecer logo em seguida. Nanami, escuta! O que aquele povo acha? É que os nossos domínios estão disputando o controle. Mas a minha intenção é outra. É mais difícil de abrir por dentro do que por fora, mas por alguns segundos eu consigo fazer um buraco grande o bastante pra alguém passar. Ele não é o Sensei Bojo. Não tem como usar as panções de domínio várias vezes no mesmo dia. Nada de ficar pra trás sozinho, tá entendendo? Vocês dois! Pra cá! Nada disso! Percebeu? Mas é tarde demais. Clã, olha a cara desse maluco aparecendo do nada. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!